Salve, salve galera! Beleza? Pessoal, hoje é dia 25 de dezembro e eu quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, tá? Principalmente pro pessoal que tá me acompanhando aí desde o começo, sempre curtindo os vídeos e compartilhando. Muito obrigado, Feliz Natal aí pra todos vocês, pra suas famílias e vocês são foda demais. Obrigado e tamo junto, tá? Sempre que vocês comentam aí, eu sempre tô respondendo todos os comentários, beleza? Então, meu trabalho aí tem sido cada vez mais motivado graças a vocês, beleza? Bom, hoje eu quero falar com vocês questão de bateria, tá? Tem muita gente que tá reclamando sobre as baterias, que as baterias não tão durando e o que que tá acontecendo? É a bateria que perdeu qualidade? Tudo bem, vou conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre os carros atuais, tá? E os carros antigos e as baterias, a duração, quanto dura e problemas e tudo mais, beleza? Antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like aí, dê uma força pra gente. E se você estiver passando por um problema na sua vida de depressão, tem a nossa amiga Pedrina, ela tem um canal no YouTube, tá na descrição, confere lá, ela fala sobre cura da depressão, o que que é depressão, como você identificar e tudo mais, tá? Vale super a pena. Bom, vamos lá pro vídeo. É o seguinte, pessoal, hoje em dia, tem muita gente reclamando que as baterias já não duram mais como antigamente. Eu tenho um tracker e é muito comum, esses carros aqui, em torno de um ano, um ano e meio, no máximo dois anos, a bateria ir pro Beleléu. A maioria tá ficando na faixa de um ano, um ano e pouco. E a garantia de uma bateria é em torno de um ano. Algumas pessoas deram sorte que a bateria acabou antes de um ano e a garantia cobriu, ganhou uma bateria nova e vai durar mais um tempo, né? Agora outros deram azar. Acabou a garantia, a bateria já tava acabando. Eu já tive um problema num posto de gasolina, que eu filmei pra vocês, que eu fui dar partida e não tava ligando o carro, tá? Não sei se era problema na bateria, provavelmente foi algum bug elétrico, alguma coisa assim. Mas, questão da bateria, o que que tá acontecendo? É simples, pessoal. Hoje em dia, os carros estão vindo cada vez mais eletrônicos. Mais eletrônico, puxa mais voltagem. E hoje, quando você destrava o carro, muitas vezes o pessoal deixa programado. Luz acesa interna, luz do farol ligada pra ficar até 3 minutos, se eu não me engano. O farol fica ligado pra alertar onde tá o carro. Então, todas essas coisas fazem com que haja um desgaste prematuro da sua bateria. Luzes internas ligadas, farol ligado sem precisão. O carro, às vezes, fica com meia-chave ligada aí um tempão aí, sem a pessoa dar partida. Então, e fora isso, há vários componentes novos eletrônicos e várias coisas. Onix, Tracker, Creta, T-Cross e vários outros carros. Então, isso faz com que haja um desgaste maior e prematuro das baterias, tá bom? Então, fique ligado. Se a sua bateria durou um ano, um ano e meio, já tá mais ou menos no ponto, tá? Se você quer que a sua bateria dura mais, tome cuidado com essas coisas. Não deixe a luz interna ligada. Não fica com o farol ligado à toa. Só usa mesmo precisão, tá bom? É a dica de hoje. Os carros antigos duravam muito a bateria, por quê? Porque não tinha quase nada de eletrônico, tá, pessoal? Era muito comum os carros antigos serem coisas bem simples, né? Você só praticamente ligava, desligava. Alguns carros tinham rádio, a maioria não tinha nem rádio. No máximo, você tinha só um ventilador. O vidro era a mão, não tinha ar-condicionado. A direção era totalmente manual, né? E tudo mais. Então, as baterias antigamente duravam bastante tempo. E há mais uma coisa também, pessoal. O carro, quanto mais velho fica, o sistema eletrônico tende a puxar mais energia. Então, se um carro desse tá durando aí uma bateria em torno de um ano e meio, dois anos, com certeza, com o tempo, o daqui a uns 5, 6 anos, vai durar muito menos, a metade do tempo, tá? É uma estimativa aí, foi feita pesquisa, tá? Porque quanto mais velho, mais carga ele vai puxando. E se a pessoa não tiver os cuidados adequados, vai acabar muito mais rápido a bateria, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Deixa o like, se inscreve. Se ficou alguma dúvida, comente aí. Se você quer fazer uma sugestão de vídeo, comente pra gente. A gente sempre pesquisa os assuntos pra depois a gente falar alguma coisa, beleza? Todos os comentários eu respondo um por um, tá? Tenha um cuidado especial com isso. Às vezes a pessoa pede pra gente fazer pesquisa, alguma coisa. Eu sempre tô pesquisando, coloco fonte e tudo mais, beleza? Então, vocês aqui são os que mandam no canal, beleza? Então, desde já, obrigado. Mais uma vez, Feliz Natal. E vai na descrição aí, dá a força pra nossa amiga Pedrina no canal do YouTube dela, beleza? Se você tem um canal no YouTube e tá precisando de alguém que te ajude com edição de vídeos e capas, tem a nossa amiga Rose. Super recomendo ela. Confere aí na descrição. Rose, ela vai te ajudar com edição de vídeos e capas, beleza? E se você tem carro e tá sem seguro, tem o nosso amigo Dario. Trabalha com proteção veicular. Faz uma cotação com ele. Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, falou!